Eu sou todas as tempestades, eu sou o fluxo contínuo de todas as idades, tudo se dará em mim, tudo será por ti, tudo será visto e avistado como já está programado. Nós viremos a nós, tu virás a mim, eu irei a ti, com uma gaivota num mar em revolta.